Oi, tudo bem? Aqui é o Vilmar Gusberti e hoje eu vou falar sobre 7 erros que eu já cometi e que talvez você esteja cometendo aí e que realmente atrasam o desenvolvimento da técnica na guitarra. Mas antes de falar sobre os erros, eu quero te convidar a se inscrever aqui no meu canal, caso ainda não esteja inscrito, e clicar no sininho aí para ativar as notificações e ser avisado sempre que eu publicar novos vídeos. Tá ok? Então vamos lá. E o erro número 1 é negligenciar os fundamentos. É querer ir para as coisas mais avançadas sem ter estudado e praticado suficientemente as coisas básicas. E também a gente tem que pensar que existem coisas fundamentais que a gente precisa praticar a vida inteira. Isso acontece nos esportes, né? Se a gente for investigar aí a rotina dos atletas de alto nível, a gente vai ver que eles têm fundamentos que eles treinam pela vida inteira, até o final da carreira, pelo menos, tá? Nas artes marciais isso também acontece. Inclusive tem uma citação do que é atribuída ao Bruce Lee, não sei se é dele mesmo, mas é atribuída a ele, se você procurar na internet vai encontrar, onde que ele diz que ele não teme um homem que praticou 10 mil chutes diferentes, mas ele teme o homem que praticou 10 mil vezes o mesmo chute. Então, o que ele está querendo dizer com isso é que a gente precisa repetir, 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 ficar muito bom em uma coisa. E a gente deve repetir muito, então, os fundamentos, aqueles exercícios mais básicos. A gente precisa dominar, por exemplo, a independência dos dedos. Então, isso é um tipo de exercício que a gente vai fazer a vida inteira. Erro número 2, se preocupar mais com a quantidade de tempo de estudo do que com a qualidade e a eficiência dele. É muito comum eu receber perguntas sobre quanto tempo se deve estudar um determinado exercício e tal. Inclusive tem debates aí na internet sobre isso, se deve estudar 8 horas por dia, ou 1 hora por dia, ou 2 horas por dia. Então, a gente fala muito em quanto tempo a gente precisa estudar, só que eu vejo poucas pessoas falando em como a gente deve estudar. Como esse estudo pode ter mais qualidade, como ele pode ser mais eficiente. Que é o que realmente faz a diferença, porque o tempo, ele é limitado. Nós só temos 24 horas por dia, todos nós, né? Nós, o que coloreiro, ou sei lá quem, qualquer um tem 24 horas por dia. A diferença é o que a gente faz com esse tempo e como a gente faz, tá? E vamos colocar uma coisa importante na nossa cabeça aí. Se a gente treinar 8 horas por dia fazendo uma coisa mal feita, fazendo de uma forma errada, por exemplo, a gente vai ficar bom em fazer aquilo errado, aquilo mal feito. Então, não necessariamente a quantidade de tempo é que vai nos levar a atingir o nosso resultado, mas sim a quantidade com qualidade. Então, eu prefiro sempre hoje, pela minha experiência, focar primeiro na qualidade e depois sim tentar aumentar a quantidade. Então, tem um ditado, aquele que diz que a prática leva à perfeição. Na verdade, esse ditado pode ser aperfeiçoado ainda, né? A prática perfeita é que leva à perfeição. Isso sim, tá? Erro número 3 é não estar atento à postura e às sensações do próprio corpo. Por muito tempo eu cometi esse erro. Eu já falei sobre isso em vários vídeos, né? Eu não observava a minha postura de uma forma mais detalhada, né? E também não percebia as sensações do meu próprio corpo, porque eu não estava atento a isso. Então, o que você pode fazer agora é ficar atento às sensações para perceber se está usando força demais ou a quantidade de força que está utilizando nas duas mãos, se está tenso ou não. E não só nas mãos, mas também ombro, pescoço, costa, pé, né? São sensações que a gente pode começar a ficar atento e aos poucos a gente vai melhorando a nossa percepção sobre as sensações do próprio corpo. E aí a gente vai usar o nosso corpo melhor, tá? E para ver a postura, você pode se observar no espelho, pode se gravar e depois olhar. E assim, ir melhorando a postura e sempre investigar com o seu professor ou com o guitarrista que você gosta como é a postura que ele utiliza, tentando adaptar para o seu corpo, que não necessariamente vai ser igual isso, tá? Vamos para o erro número 4. Não saber ou não definir objetivos para os exercícios que você está praticando. Se o objetivo é só aprender a tocar aquele exercício, geralmente não é o ideal. Geralmente o exercício serve não como um fim nele mesmo, mas como um meio para desenvolver determinadas habilidades que a gente quer desenvolver. Então toda vez que você for praticar exercícios, colocar na sua rotina, procure se perguntar para que vai servir aquele exercício. É só para aprender ele mesmo? Se for isso, então é melhor pegar um trecho de uma música que você quer tocar. Porque o exercício precisa ter um objetivo, né? Então sempre se faça essa pergunta. Para que você vai praticar aquele exercício? E com o mesmo exercício a gente pode ter vários objetivos. A gente pode querer desenvolver várias coisas, tanto na mão esquerda quanto na mão direita, quanto habilidades musicais mesmo, né? Ritmo, afinação, limpeza das notas. Tem muita coisa diferente aí que se pode ter como objetivo com o mesmo exercício. A gente pode praticar o mesmo exercício em várias sessões ou várias fases, prestando atenção em cada um desses objetivos, então. Erro número 5 é não avaliar a qualidade sonora na execução dos exercícios que você está praticando. Então não preste atenção somente nos movimentos. Sim, a gente deve prestar atenção nos movimentos. Mas também tem uma hora que a gente vai ter que prestar atenção na qualidade do som que está saindo aqui. Se está saindo todas as notas bem definidas, se o ritmo está com a divisão bem precisa, se não tem cordas que a gente não quer, que a gente não está tocando, que ficam soando aí, se não tem ruídos junto. Começa a prestar atenção no timbre que você está conseguindo tirar quando está praticando os exercícios, que daí você vai desenvolvendo isso também, essa parte aí. E lembrando que o timbre está uma parte no equipamento, mas também uma parte na configuração do equipamento, e uma boa parte está na nossa mão mesmo, na nossa forma de tocar. Por exemplo, a inclinação da palheta. Se a gente muda um pouquinho a inclinação, já muda o timbre, muda o ataque da palheta. Então, comece a prestar atenção no som que você está tirando durante os exercícios. E uma boa forma de fazer isso é se gravar e depois ouvir. Erro número 6. Esse é muito comum, que é buscar a velocidade sem ter dominado os pré-requisitos. Pré-requisitos são vários, tá? Nem vou lembrar tudo agora, porque a lista é muito extensa. Mas, muita coisa eu já falei até agora. Por exemplo, ter uma boa independência dos dedos, aprender a tocar de forma relaxada, ter esse controle aí do próprio corpo, tudo isso são pré-requisitos. Precisão, a precisão dos movimentos e a precisão também rítmica, por exemplo, tudo isso é pré-requisito para buscar a velocidade. Se a gente não dominou essas coisas e mais várias outras, a gente vai estar colocando a carroça na frente dos bois, como se diz, né? Estar tentando buscar a velocidade sem ter o domínio das coisas que são mais básicas e que são necessárias para conseguir tocar rápido. Então, você deve investigar, estudar o que é necessário para a gente conseguir tocar rápido. E buscar desenvolver todos esses pré-requisitos antes, para depois começar a desenvolver a velocidade. Ok? E chegamos ao erro número 7, que é não ter uma rotina organizada para os estudos de técnica. Isso é muito comum, tá? A gente acaba sendo levado aí pela grande quantidade de informações, a gente vê um vídeo no YouTube e fica louco para tocar aquele leak, aquele exercício que a gente viu. A gente ouve uma música e já quer tocar ela e tal. E isso acaba não nos levando em uma direção, a gente fica meio perdido, né? Então, o ideal é você traçar os seus objetivos, onde que você quer chegar daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a cinco anos com a guitarra. E, dentro disso, baseado nesses objetivos, organizar uma rotina, né? Escolher daí os exercícios que você vai praticar. E, claro, os outros conteúdos. É que aqui eu estou falando especificamente em técnica, mas isso vale para os outros conteúdos também, né? Escolhe o que você vai praticar de acordo com os seus objetivos, né? Coisas que vão te levar a alcançar esses objetivos. Se você tem um professor, peça ajuda para o seu professor, para ele te ajudar a organizar a rotina. E escolha com antecedência o que você vai praticar. De forma que toda vez que você sentar, pegar a guitarra, você já saiba exatamente o que você vai praticar, quanto tempo e como você vai praticar. Tá certo? E daí o seu tempo, não importa quanto ele for, né? Se ele for curto ou se ele for longo, ele vai ser muito mais proveitoso e você vai sentir que está andando em direção aos seus objetivos, tá bom? Talvez você tenha se identificado com alguns dos erros que eu falei, ou com todos, né? E se for assim, não se preocupe, porque é normal, tá? Eu também já cometi muitos desses erros, talvez, ou certamente, cometa alguns deles. Mas eu estou sempre atento, muito, porque eu sou professor e eu preciso ajudar os meus alunos. Então, eu fico o tempo todo avaliando se eles estão cometendo alguns desses erros ou outros erros, porque eu preciso ajudar eles, né? E eu quero te convidar aqui a conhecer o meu curso online chamado Fundamentos da Técnica para a Guitarra. Ele está em uma plataforma chamada Udemy. O link está aqui na descrição, tá? Entra lá na página inicial do curso, lê os objetivos do curso. Lá tem a grade curricular com todas as aulas. E eu quero também dizer que esse curso, ele fala justamente dos temas que eu abordei hoje aqui, e mais, tá? E de uma forma mais aprofundada. O curso tem o objetivo de não ensinar exercícios, simplesmente, mas ensinar como se deve praticar para ter melhores resultados, né? Para ter melhores resultados e também evitar perda de tempo e evitar possíveis lesões que podem acontecer também quando a gente pratica errado, né? Então, entra lá, o valor, o preço do curso é inacreditável, é super barato, perto da transformação que ele pode causar, né? Se você entrar no curso, estudar ele do início ao fim com dedicação, eu posso te garantir que ele vai mudar a sua forma de praticar, né? E você vai evitar todos esses erros que eu falei aqui, e mais outros, vai aprender estratégias, princípios para praticar de forma mais eficiente, economizar tempo, ou aumentando o seu tempo de treino, aumentar muito mais ainda os resultados, porque você vai praticar com mais qualidade, né? Então, é um curso focado na qualidade. Entra lá, olha toda a descrição, qualquer dúvida, tem os meus contatos aqui, é só entrar em contato que eu tiro qualquer dúvida e vai ser uma honra poder te ajudar se você entrar no curso, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se você gostou, já sabe, né? Dá aquele like, comenta aí, diz o que achou. Se tiver dúvidas, pergunta. Se você se identificou e cometeu alguns desses erros aí, coloca também aí nos comentários. E se você lembrar de outros erros comuns, assim, coloca também, porque daí já vai qualificar mais ainda a nossa discussão, tá? E também eu vou pedir que você compartilhe esse vídeo para ajudar a divulgar e também para ajudar os nossos colegas guitarristas aí a refletir mais sobre esse assunto, ok? Para finalizar, quero te convidar também para acessar o meu blog, www.starsescolademusica.com barra blog. Lá tem bastante coisa, bastante conteúdo, né? Materiais em PDF para baixar. Se inscrevendo na minha lista de e-mails, também vai receber bastante materiais exclusivos e vai ficar por dentro sempre quando eu lançar novos vídeos e também novos cursos, novas apostilas, inclusive receber promoções aí, tá? Então, por hoje é isso. Te agradeço por ter ficado comigo até agora. Um grande abraço e até a próxima.